Olá, bom dia. Olá, bom dia. Boa tarde já, eu acho, né? O pessoal chegando com o robô aqui. Podemos, né? Bom, eu me chamo Renata, quase que eu esqueci meu nome agora, hein? Me chamo Renata, sou professora de Ciências Humanas, o novo ensino médio do SESI. O SESI lá de Anápolis, do estado de Goiás, um pouquinho distante, mas nem tanto. Sou técnica de equipe de robótica competitiva. Já tem um tempinho que eu trabalho com robótica, desde 2015. Tenho uma equipe de FLL, que é a First Lego League, e uma equipe de FTC, que é a First Tech Challenge. Esse robôzinho aqui, que está aqui em cima, que depois a gente vai mexer, brincar um pouquinho com ele, é um robô de FTC, ok? Bom, eu sou a Natália, eu sou formada em Física. Não sou programadora, mas acabei me aventurando um pouquinho nesse universo, por ter ido para a parte de robótica. Então, eu sou professora de robótica no SESI também, SESI de um diaí, lá da cidade de Anápolis, Goiás. Mas hoje eu não dou aula de robótica, eu trabalho apenas enquanto técnica de robótica. Então, todos os torneios que a gente participa na escola, que são três, né? O BR também. Ah, sim, sim, sim. Eu estou ali mais à frente, sempre junto com os meninos no laboratório, a parte de organização do laboratório também. E é isso, a gente hoje vai falar sobre o protagonismo das soft skills na robótica competitiva. Porque quando a gente trabalha de perto, né, nessa área, a gente percebe o desenvolvimento desses meninos. E a gente sabe o tanto que as soft skills são importantes para o mercado, para o mundo, né? Como um todo hoje. Então, a gente quer falar disso com vocês hoje. Bom, por que soft skills? A gente. É. Eu vou ficar do lado de lá, fica aí do lado de lá. Eu fico passando. Ok. Passador. Então, por que soft skills? É mais comum a gente trabalhar com as hard skills, né? Principalmente dentro da educação. E a gente sabe que, de um tempo para cá, as soft skills, elas se apresentam com mais urgência no mercado de trabalho, né? Formação, as pessoas vão desenvolver no decorrer do tempo. Dentro da própria escola, o novo ensino médio, aí, mesmo com seus percalços, tenta estimular essas hard skills e as soft skills. Mas a gente percebeu no decorrer do nosso trabalho, aí, mais ou menos de 2015 para cá, o tanto que a robótica competitiva, ela contribui para o desenvolvimento das soft skills. Eu acho que contribui até mais do que das hard skills. Então, trazer aqui um pouquinho para vocês, antes da gente entrar nesse contexto, a nossa equipe, né? Um pouco dos meninos estão aqui. A nossa equipe de FTC, First Tech Challenge. A First Tech Challenge é uma competição da First, tá? Uma competição internacional, que nós temos algumas ligas, que é a FLL, até 16 anos. A gente tem um representante aqui da FLL. São robôs de Lego. Então, toda a parte de montagem, programação, é dentro da estrutura da Lego. Nós temos a FTC, que é a First Tech Challenge, onde nós temos alunos, a partir de 16 anos, dentro do ensino médio. E temos a FRC, né? A FRC, lá na escola, nós não temos ainda. A gente acredita que dentro de um ano e meio, dois anos, a gente terá também essa nova liga. Você quer falar um pouquinho sobre a FTC? Bom, na FTC, os meninos programam robôs maiores do que na FLL. A arena é bem maior. Mas não fica só nisso. Uma equipe de FTC, ela funciona semelhante a uma empresa júnior. Então, eu tenho responsáveis ali pelo marketing, eu tenho responsáveis pela parte de criação, identidade, as redes sociais, financeiro da equipe, busca de patrocínio, realização de eventos, né? Quais os eventos a gente pode estar participando e quais os eventos a gente pode promover. Muitas vezes dentro da nossa escola mesmo. E tem os meninos que cuidam do robô. Então, a FIRST, a instituição internacional, que é a principal organizadora desses torneios que a gente participa, ela fala muito que não é só robô. Isso não é só robô. Então, não é só robô, tá? O trabalho desses meninos, ele passa de apenas o robô. Então, nós temos todos eles aqui. Daniel é programador. O Elias é construtor. Ele é a Azaf, construtor. Fernanda Abreu, que não pôde estar aqui com a gente hoje. Ela trabalha na parte de Altruit, que são essas ações de engajamento e alcance. Fernanda Belles também cuida mais próximo do nosso Instagram. A Juliana fica na parte do Altruit também, na parte do Instagram, de eventos, mas também atua no robô. Temporada passada atuou no robô. Maria Fernanda fica com a parte de trabalhos manuais. Então, ela mexe muito na cortadora laser. Tá um pouco resistente pra impressora 3D, mas também, né? Mexe lá. E na parte de estratégia do robô também. E a Yasmin também fica no Altruit. Então, cuida da documentação que a gente tem que levar pro torneio. Esses meninos produzem todo ano cerca de 700 páginas pra documentar todo o trabalho que a gente faz. Então, na maioria das vezes, eles utilizam o Canva, né? Só que eles utilizam outras plataformas também. E a Yasmin fica mais presente nisso, mas todos eles fazem um pouquinho de tudo. Uma coisa que é interessante é que na FLL, até os 16 anos, os alunos, eles são convidados a solucionar um problema a cada temporada. Então, toda temporada existe uma problemática ali. Esse ano foi sobre energia. E, a partir disso, eles vão investigar a sua comunidade. Eles vão atrás de profissionais, vão nas empresas, nas indústrias, tentar entender um pouquinho disso. Isso na FLL. Então, eles têm uma arena de desafio também, que nós chamamos de mesa. Isso vem pronto da FIRST. Eles vão construir um robô, programar, pra conseguir executar aqueles desafios em até dois minutos e meio. Fora isso, eles apresentam também os projetos de inovação, que é muito importante dentro dessa temática. Eles também apresentam e são avaliados no que nós chamamos de Corvéris. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Essa imagem aqui é uma mesa de FLL da temporada... Cargo Connect. Isso, da Cargo Connect. Cargo Connect. Temporada atual, os alunos até 16 anos. Aquela arena lá é a arena de FTC. FTC? É FRC. É FRC, isso. Esse robô, ele tem, em média, um metro quadrado, né? Digamos assim. E o dessa temporada, por causa das missões, ficou maior que eu. Não é muito difícil, mas... Mas ficou. É interessante pontuar. E a arena, vocês podem ver que é numa quadra. Então, ela é quase do tamanho de uma quadra. É bem grande mesmo. Isso. E aí, já na FTC, os alunos, eles não trabalham com um projeto de inovação. Eles vão trabalhar com o Outwitch, que a Nath falou. Que é, basicamente, promover ações sociais, onde eles irão levar a FIRST, levar a robótica para comunidades carentes, para pessoas que não têm ideia do que é a robótica, né? Esse tipo de ação, como hoje, faz parte do Outwitch, faz parte da avaliação deles. E eles também têm, enquanto objetivo, conhecer, se conectar com pessoas profissionais da área. E esses profissionais, não é só na área da programação, não é só na área da construção. São profissionais de diferentes situações de aprendizagem. Então, eles são levados a ensinar e eu também aprender. E nisso, eles vão conversar, eles vão desenvolver as habilidades de resolução de problema, comunicação, como engajar pessoas em causas sociais. A equipe de FTC, por exemplo, tem um projeto, um carro-chefe, que é a arrecadação de chinelos. Então, eles entraram em contato com uma ONG chamada Compaixão Internacional, que ela é sediada em Anápolis. E essa ONG leva chinelos, dentro de outras coisas também, para Angola, para o continente africano, principalmente na Angola. Então, a nossa equipe ajudou a arrecadar mais de 1.137 chinelos. E na Angola, um chinelo equivale a meio salário mínimo. Então, a equipe trabalha junto a essas ações sociais. A gente está com outra ação social, que é a arrecadação de absorvente. Então, durante todo esse ano, durante toda a nova temporada, esses alunos vão conversar com pessoas, vão conectar, vão falar da importância desse projeto, vão ajudar a arrecadar, mobilizar toda a comunidade anapolina e a região próxima, a fim de melhorar a vida das pessoas. Porque a robótica competitiva, ela vai além de uma arena de robô. Ela consegue desenvolver nesses alunos a proatividade, o protagonismo. É, bom, então, depois... Do sumô de robô. Ah, é, que é um torneio de sumô de robô que a gente fez para toda a escola. Porque, querendo ou não, a robótica competitiva, a gente está falando tanto que é ela, que ajuda que eles desenvolvam essas habilidades, né? Mas, querendo ou não, isso fica a um grupo exclusivo, que passa por um processo seletivo. Todos os alunos da escola têm o direito de entrar nesse processo seletivo, mas nem todos estão com a gente para as competições. Então, para que isso não fique só conosco, a gente promove alguns eventos, eles promovem alguns eventos, para mobilizar todo o restante da comunidade, que eles também tenham uma experiência parecida com essas competições. Então, essa imagem aí foi de um sumô de robô que a gente fez no ano passado, acho que foi ano passado, né? No ano passado, mobilizando outros alunos da escola, que também acabou sendo um critério para entrar para as equipes de robótica. Nós também temos duas mesas dessa na escola, e ali a gente promove o torneio interno de robótica, que nós chamamos de TIR, justamente para levar toda a ideia, o sentimento, a vibração da robótica competitiva para toda a escola. E aí, em algumas vezes, a gente abre para a comunidade, né? Vai depender muito do nosso espaço. Quando a gente tem um espaço ali maior, a gente abre para toda a comunidade, a gente convida as escolas. Existem equipes irmãs dentro de Anápolis, porque a ideia da robótica competitiva da FIRST não é criar uma rivalidade. Então, a FIRST não trabalha com rivalidade. O que nós chamamos de robótica educacional competitiva. Ela trabalha justamente com a cooperação. Então, os alunos das equipes são convidadas a auxiliar, a ajudar diante de qualquer situação. Então, por isso que a gente abre, a gente convida, a gente trava parcerias, a doação de chinelos mesmo. A gente mobilizou todas as equipes de FTC do estado de Goiás para conseguir chegar nesse número de doação de chinelos. Então, o objetivo sempre é cooperar. Por isso que não existe grito de garra dentro da competição, da robótica competitiva. Grito de guerra. Existe só grito de garra. Eu já internalizei, só para vocês perceberem, que eu nem falo mais. Bom, depois de fazer um apanhado geral, do que são esses torneios que a gente participa, bem geral mesmo, tá, gente? Porque dava para ficar falando, falando aqui horas seguidas. Só de torneio. Só de torneio. O que é bem, inclusive, foi aqui no Mané Garrincha, no mês de março. É o Festival Nacional de Robótica. Então, a gente está meio recente, né? Esse robô, coitado, ele já teve algumas partes desmontadas, justamente porque ele já passou por um processo de competição e já sofreu um pouquinho. Aí, voltando aqui, né? Agora que a gente já contextualizou vocês, na questão das soft skills. Então, as soft skills são habilidades comportamentais. Enquanto as hard skills, a gente está aprendendo o raciocínio matemático, a construir. As soft skills, não. As soft skills, ela está relacionada à forma como o ser humano lida com os problemas no dia a dia. A gente sabe que a palavra resiliente, ela está em moda, mas é esse processo mesmo de resiliência do indivíduo diante dos problemas. Então, a soft skills, ela vai além daquilo que a gente pensa em trabalhar em sala de aula, né? Porque é bem complicado a gente falar assim, nossa, eu vou ensinar alguém a comportamentar, né? Como que eu vou me posicionar diante de uma realidade? Então, a soft skills, ela é trabalhada diariamente dentro da robótica competitiva. Seja na resiliência, na resolução de problemas, na comunicação entre eles, né? Quem vê assim a equipe completa, não imagina que eles têm conflitos, né? Muitos conflitos. Muitos, né? Então, a maneira como eles lidam com esses conflitos, a maneira como eles dialogam entre si, nisso diariamente, porque à medida que o torneio ele vai se aproximando, a gente chega a dormir na escola. Então, a convivência, ela é muito intensa. Isso acaba gerando problemas. Então, esses alunos, dentro dessa imersão, dessa robótica, eles desenvolvem as soft skills. Em robótica, em ciências exatas, elas são tão importantes, porque eles vão desenvolver como se comunicar, a postura, como pedir algo, né? Diante de uma situação que eles não gostam. Como tentar resolver isso? Então, a robótica, ela não ensina apenas programar, ela não ensina apenas montar. Porque eles, a mentalidade da equipe é uma mentalidade de atleta de alto rendimento. Por mais que a gente esteja falando de alunos de ensino fundamental e ensino médio, quando eles estão imersos dentro ali da competição, faltando dois meses, o pensamento, tudo que eles respiram é dentro da ideia desse atleta de alto rendimento. E aí, as soft skills, elas vão ser extremamente necessárias. É onde elas se destacam. Bom, aí eu vou falar como isso entra nas competições, né? Vocês viram que quando a Renata falou FLL, FTC, tudo começa com F, né? Esse F, ele vem de First. First é essa organização internacional que não tem fins lucrativos, que promove três torneios, né? A FLL, que é o de Lego, First Lego League, a FTC, First Tech Challenge, e a FRC, que é daquele robô grandão que a gente mostrou aqui. E todos eles, eles são, eles passam, né? Pelos Core Values. Em termos de avaliação, na FLL existe uma avaliação exclusiva que tem o nome Core Values. Então, eu vou ter lá uma rubrica, que é o documento, a ficha avaliativa dessa equipe, apenas para Core Values. Do mesmo jeito que eu tenho uma de design do robô, do mesmo jeito que eu tenho uma de projeto de inovação. Então, ela tem o mesmo peso, na verdade, até maior. Porque se na apresentação de design do robô, um colega ou distrata o outro, ou fala mais, né? Atrapalha a fala do outro, passa na frente. Ou até mesmo na hora de estar lançando o robô em algum round, acontece uma situação estressante. Já aconteceu uma vez, eles deixarem o robô cair no chão, e o robô se patifar todo. E agora, né? O que a gente faz? Então, todo esse comportamento ali, em todas as etapas do torneio, ele é avaliado e ele é chamado de Core Values. E os Core Values, eles são seis, tá? Descoberta. Todos eles têm frases que ajudam na avaliação e ajudam a gente a refletir sobre eles. Mas, pelo nervosismo, não vou lembrar de todas, tá? Mas nós temos a descoberta, que é sobre aquilo que eles exploram, que eles aprendem de novo. Inovação. Utilizar a criatividade para resolver os problemas. O impacto. Qual o impacto disso que eu estou fazendo aqui agora, no meu mundo? E não só do projeto de inovação que eu estou fazendo, que, às vezes, é para ajudar um público-alvo específico. Mas o quanto eu mudei lá na minha casa, o quanto agora eu ajudo a minha mãe a resolver as coisas de casa, né? Como eu me relaciono com os meus colegas e com os meus amigos. Então, tudo isso entra dentro do impacto. O trabalho em equipe, né? Acho que todos têm o trabalho em equipe junto. A inclusão. Como a gente inclui pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Enfim, e a diversão. Porque, gente, é um trabalho extremamente árduo, tá? É muito difícil. Esses meninos continuam com a gente porque eles gostam muito desse processo. Mas é muito trabalhoso. Eles desenvolvem, como eu disse, documentos muito grandes para comprovar todo o trabalho que é feito. E, às vezes, é coisa que não tem interesse. Não tem interesse. Para que eu quero aprender Java se eu tenho 13 anos de idade? Para que eu quero aprender a construir um robô? Qual a diferença de um motor para um servomotor se eu só tenho 10 anos de idade? Mas tem a parte da diversão envolvida que é o que atrai eles. Não só a tecnologia, né? A tecnologia, por si, só atrai. Então, a diversão, ela está em tudo. Fora esses seis valores aqui, a gente tem o competition, que é uma mistura de cooperação com competição, que é a parte que a Renata falou. Então, as equipes, elas não se enxergam enquanto rivais. Elas tentam garantir o tempo todo que todas as equipes que estiverem no torneio tenham as mesmas condições de competição. Então, tem uma equipe ali que a bateria deles descarregou. Desculpa. E a gente tem uma bateria extra, porque eu não posso emprestar essa bateria para essa equipe e ela tem as mesmas condições de competir comigo aqui amigavelmente. E o outro valor é o gracious professionalism. Vocês acharam que eu ia deixar passar, né? Que é o profissionalismo gracioso. Tem um senhorzinho chamado Woody Flowers, que é um dos fundadores da First, que trouxe esse conceito para a First. E em todos os torneios que vocês forem de robótica que envolve a First, vocês vão ver as pessoas gritando gracious professionalism. E a gente bate e faz rei, que é uma forma de relembrar. Saudação. Uma saudação. Assim como aqui na campus tem uou, né? Enfim. E o Woody Flowers, ele era um professor, né? Um professor da MIT, que ele resolveu experimentar dentro das suas aulas. Ele dava uma mesma disciplina para turmas diferentes. E em uma ele trabalhou com os corvérios, que são os valores do coração, que são as soft skills. E na outra não. E depois ele fez uma comparação de rendimento. E ele percebeu que aquela sala que eles trabalhavam, que ele trabalhou com as soft skills, que ele trabalhou com essas habilidades comportamentais, socioemocionais, desenvolveu mais. E ele fez um acompanhamento por mais de 10 anos, né? Acompanhando esses alunos fora da universidade, como que seria o desempenho deles na vida pessoal e na vida acadêmica. Então, a partir disso, ele se juntou com o Dick Cam, que é o outro fundador da First, e resolveram criar a First, né? Justamente para tentar cada vez mais incluir crianças no mundo científico. Porque eles percebiam, ao ver os torneios, por exemplo, de NFL, eles percebiam que as crianças, eles sabiam o nome dos jogadores, mas não sabiam o nome de um cientista. Então, a partir disso, eles criaram a First, a Lego, e aí fez a parceria com a Lego, né? Para ficar mais divertido. E a partir daí, nós tivemos as outras ligas, ok? Porque a FTC hoje, a gente trouxe o robô um pouco mais chatinho, né? Porque o de Lego, ele é muito mais chamativo. Bom, a gente viu ali que temos 10 minutos, então vamos começar a correr aqui. A gente acabou já falando um pouquinho de cada uma dessas coisas, mas eu acho que o principal, a gente não falou, que querendo ou não engloba tudo, e também a questão de liderança, que é a autonomia que esses alunos têm. No SESI, a gente tem uma estrutura muito boa, mas ela não é perfeita, porque nada é perfeito. Então, a gente tem laboratórios que têm frigobar, tem micro-ondas para eles estarem levando o alimento. Eles ficam o dia inteiro. Quando está perto de torneio, tem que mandar embora, ó, eu tenho que ir para a minha casa, vamos embora. Então, eles têm esse acesso. A chave do laboratório está com ele a zafa, inclusive. Então, eles têm um processo de autonomia muito... Eles são puxados, né? Para desenvolver isso. E essa autonomia é tanto da responsabilidade deles, lá dentro do laboratório, quanto daquilo que eu preciso desenvolver. Então, eu tenho um aluno que sozinho começou a fazer um curso de Python. Ninguém falou para ele que tinha que fazer. Ele encontrou lá no site da UFG que tinha um curso e era a única criança de 13 anos no meio de adultos lá fazendo curso de Python. Então, a gente tem esse processo de autonomia deles, sabe? Isso é muito importante. Querendo ou não, entra na questão da liderança, né? A hora que esse aluno crescer, for para o mercado de trabalho, ele vai ser um líder natural. Que do movimento ali, ele já está tão acostumado com aquele processo que ele se torna o líder, escolhido naturalmente daquele grupo. E a gente tem inúmeros exemplos para dar de alunos que já saíram da escola e hoje são exemplos de sucesso. Sim. E sobre o pensamento crítico, nós trabalhamos com eles as rubricas de avaliação. Então, chega um momento que eles desenvolvem tanto autonomia sobre essa rubrica de avaliação, como que eles vão ser avaliados lá dentro, como que está o trabalho deles. Eles fazem uma autoavaliação diária. Então, quando sai da sala de avaliação, que nós não entramos, né? Não é que nós não podemos entrar, mas a gente geralmente não entra, a gente não sabe o que acontece lá dentro, quando eles vão para valer mesmo, os alunos já saem com um olhar crítico. Olha, a gente não foi tão bem por isso, aconteceu aquilo. A gente acha que o avaliador poderia ter perguntado aquilo, ele não perguntou. Será que ele estava prestando atenção? Então, é um pensamento crítico que vai sendo desenvolvido no decorrer do dia a dia deles. E a flexibilidade, porque com o decorrer das aulas, eles estão lá no contraturno. Então, durante as aulas, o que vai estar acontecendo ali, tem uma ação social, eles vão sair da sala de aula. O torneio está chegando, eles ficam basicamente um mês, um mês e meio fora da sala de aula. E a partir disso, eles vão desenvolver autonomia, liderança, flexibilidade e principalmente comunicação para dialogar com os professores, para buscar outras alternativas dentro do processo avaliativo. E por muitas vezes, eles vão ficar no contraturno, fazendo as atividades para entregar em tempo hábil, para fechar o bimestre. Então, eles acabam desenvolvendo essas habilidades também, ali dentro do laboratório de robótica. Aqui a gente tem mais algumas, no caso, em relação à robótica competitiva. Mas eu vou... É, você pode ir. Aqui nós temos exemplos deles mesmos trabalhando. Então, aqui tem o Daniel, ele é a Azaf, na parte de construção do robô. Essa bancada tem dia que fica impossível. Sim. De tanta coisa lá em cima. Aqui eles participaram de capacitações, como eu disse, por eles mesmos. Então, ali, eles tirando foto com o certificado que todo mundo conquistou. Reuniões periódicas, elas precisam acontecer, porque como cada um é de uma área, e na avaliação o juiz não sabe quem é o de robô, quem é o de outreach. Todo mundo tem que dar conta de responder. E ao mesmo tempo tem round lá na arena. Enfim, eles precisam de ter toda essa articulação. E aí, precisam de ter reuniões periódicas. Aqui são alguns exemplos de competition e alguns outros valores de equipes que a gente conhece. Equipes internacionais até. Mas eu vou estar passando também. Aqui tem um exemplo claro da Comic Bros, que é uma equipe de FLL. Aconteceu no torneio que teve agora em dezembro, lá em Goiânia, que a bateria do robô desconectou durante a partida. E a partida tem dois minutos e meio. O que a gente faz? Então, eles precisam de ter lido antes das regras do torneio, saber o que eu posso fazer. Será que eu posso pegar o robô, colocar ele no chão e ligar ele de novo? Porque aí o sensor giroscópio fica calibrado. Se eu ligar o robô mexendo, o sensor giroscópio é mecânico. Então, ele vai fazer tudo errado, principalmente se a programação for baseada no sensor giroscópio. Então, o que aconteceu? De eles terem tido essa bateria desconectada e eles lembraram, ah, na regra não fala nada sobre eu colocar o robô no chão para ligar ele de novo. E os minutos estão correndo. Eu sei que por eu pegar o robô, eu vou ter uma penalidade, mas vai valer a pena, porque o meu robô vai voltar a funcionar e conseguir resolver outras missões. Então, isso aconteceu, eles pensaram rápido. Do mesmo jeito que eu citei também, né? Um robô que quebrou. Isso foi em 2019, eu acho. Eu estava em cima de uma galeria, olhando eles embaixo e simplesmente o robô caiu no chão, se patifou. Eu só saí, porque eu pensei, se eles me verem, eu fiquei nervosa, eles vão ficar ainda mais nervosos. Então, esse... O que eu posso fazer agora, né? Eu vou sentar e chorar? Eu vou tentar tirar o melhor do que eu tenho aqui nesse momento. Uma outra situação que a gente não colocou é em relação àquele robô da temporada passada. Ele tinha algumas mudanças, né? Porque a arena muda. Porém, o controle parou de funcionar. O controle parou de funcionar durante a arena, né? Durante a partida ali. Então, nós teríamos uma outra partida. Eles saíram, pediram um controle emprestado, conseguiu uma outra equipe. E assim, a gente saiu muito bem. A gente ficou em terceiro lugar. Então, uma outra equipe nos ajudou a conquistar aquele prêmio. Então, toda a robótica competitiva que nós trabalhamos, a gente tem o intuito de desenvolver essas habilidades. Não é sobre ganhar, não é sobre robô. É sobre entregar esses seres humanos em informação melhor para a comunidade que a gente vive. Não é sobre robôs, é sobre pessoas, né? Isso. Eu acho que, assim, apesar de a gente ter que correr, porque é muito gostoso falar sobre isso, a gente gosta muito. Então, a gente vai e fala, 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 nem vê o tempo passar. Mas eu acredito que a gente conseguiu passar um pouco disso para vocês. A gente tem diversos exemplos, como eu disse. Pode pular para a última, né? Pode. Bom, aí a gente deixou aqui os nossos contatos. Esse aqui é o Instagram da equipe que está aqui com a gente, outpunch.ftc. E esse é o Instagram da nossa escola. Nós somos muito abertos para receber, fazer videochamada, troca de experiências. Então, se alguém quiser entrar em contato com a gente, pode procurar, tá? E aí eu queria saber se tem alguma pergunta. Pode ir. Boa tarde, meninas. Parabéns. Eu sou professora de matemática também. Eu meio que fui para essa área. Atualmente, eu sou juíza-chefe de arbitragem da UBR aqui do Distrito Federal. E sempre que eu vou orientar os meus juízes de arena, eu sempre falo com eles. Mas lembrem-se que é de um processo. Se a gente sofre conhecendo as equipes naquele momento, eu não sei o que vocês sentem na pele acompanhando todo o processo. Mas algo que eu sempre peço para eles. Lembre-se que o robô, tudo não se resume ao robô. Então, a fala de vocês é muito importante para lembrar que a gente está falando de pessoas. É uma competição, mas a gente tem que lembrar que são pessoas. E estar na posição de juiz é muito difícil. A gente já foi juízo, né? Então, estar na posição de juiz é muito difícil. Sabe? Então, assim, eu queria mais parabenizar vocês, parabenizar a equipe. Eu tive o prazer de 20 dias atrás estar aqui no festival. Foi incrível. Foram três dias maravilhosos. E o que eu pude perceber, assim, da robótica, que eu sempre defendo, não só a quantidade de mais mulheres como técnicas, porque eu já participei de torneios, que por não ter nem meninas na equipe, muito menos técnicas, que a robótica, ela consegue perceber, ela consegue dar destaque para alunos, para apresentar mais talentos, que às vezes a física e a matemática não apresentam com tanta facilidade. Então, eu tive que me render, porque, assim, a gente sabe da dificuldade que os nossos alunos têm em matemática e física na área das exatas de forma geral. Mas o meu aluno da robótica, ele é diferente do meu aluno na aula de matemática. E tem professores que não têm essa percepção. Eu falei, acho que todo mundo tinha que um diazinho dar uma aula de robótica, uma aula de programação, para poder perceber que o meu aluno, que não se destaca na aula de física e de matemática, ele é um grande roboticista. Então, parabéns, meninos, e obrigada pela oportunidade. Obrigada. Eu só complementar a sua fala. Um outro assunto que a gente também já palestrou e gosto muito de falar é justamente isso, a robótica enquanto ferramenta para engajar nessas áreas de exatas, que muitas vezes não tem muito interesse, é difícil. Enfim, a robótica é um bom aliado. Mais alguma pergunta, gente? Meninas, primeiro, parabéns. Eu trabalho com duas empresas americanas, uma na educação de design de games e uma dentro de treinamento corporativo de soft skills. E perfeito tudo o que vocês falaram. São coisas que eles não têm ideia do tanto que eles estão ganhando, coisas que, às vezes, a gente com 20 anos de carreira sofre muito para fazer um pitch numa reunião ou para fazer uma apresentação para uma gestão. Então, é um negócio incrível que vocês estão construindo. Parabéns. A minha pergunta é sobre, hoje, a abertura dos pais para isso. Como é que é? Porque, principalmente, vocês falaram assim, ah, eles ficam muito envolvidos, às vezes vão perder a aula, vão... Então, é uma mudança de rota muito grande da educação tradicional que a gente está acostumada. Como é que é esse apoio? Como é que é a abertura dos pais na hora de entrar? Como é que é o apoio durante o processo? O que vocês percebem sobre isso? Bom, vou começar e eu passo para ela complementar. A escola precisa ter um acompanhamento de perto, assim, 100% de perto. Então, tudo que vai ter, a gente faz uma reunião, os nossos contatos pessoais, todos os pais têm. Então, às vezes, é 11 horas da noite, um pai está com a dúvida, manda mensagem, a gente responde. Acaba que a gente precisa ficar mais, assim, flexível, sabe? Para ter esse contato. E é aberto. Então, a gente conversa muito com eles, fala, olha, se você falar assim, assim, assim para o seu pai, ele vai pensar melhor, entendeu? E muitas reuniões. Isso, a gente ensina eles a se comunicarem com os pais, porque existe uma falha muito grande de comunicação. Então, o primeiro ponto é esse. Algumas vezes no ano, a gente abre as portas da robótica, efetivamente, para os pais desses alunos competidores, para eles entenderem a dimensão daquilo que os filhos estão, daquilo que os filhos estão apostando, colocando a sua energia, porque é que eles ficam até de, às vezes, né, sai do laboratório, mas fica até de madrugada trabalhando nos projetos. Então, a gente leva os pais ali para dentro da escola, mostra também, demonstra todas as ferramentas, quem está por trás disso, então, a coordenação, direção, a gente tem uma psicóloga que nos acompanha, né? Então, isso é muito importante, essa psicóloga, porque o comportamento deles também vai mudando. Eles podem até não perceber agora, mas o comportamento dentro de casa muda. Os pais percebem, né? Os pais percebem. Eles comentam. Depois de seis meses, mais ou menos, os pais já vêm conversar conosco sobre essa mudança. Então, é uma parceria direta. E está dando certo por conta dessa comunicação direta e o apoio da gestão, o apoio da escola. Porque se a gente não tivesse esse apoio da escola, com essa comunicação com os pais de mostrar a importância, talvez o nosso trabalho seria um pouco mais difícil. Então, os pais, eles acabam apostando muito nisso, né? Recentemente, a gente teve uma reunião de pais, aí eu conversei com o pai do Elias Af, apresentei um pouquinho sobre a robótica, e aí depois ele falou assim, nossa, professora, a senhora convenceu o meu pai. Então, aí vem muito desse diálogo, né? Um diálogo muito aberto, muito direto mesmo, que a gente tem com eles lá na escola. É, a escola tem uma estrutura, né? Tem o SESI Day e o Family Day, que é os dias que todo mundo pode ir, a comunidade pode ir. E tem as nossas reuniões da robótica também, que são exclusivas para pais de alunos da robótica. Então, precisa muito dessa comunicação. Aí, com o tempo, eles vêm, né? Um fala para o outro, que fala para o outro, aí eles vão chegando. A gente fala que é o mosquitinho da robótica. Bom, pessoal, a gente vai deixar, então, mais uma vez aberto, para vocês estarem entrando em contato com a gente. E é isso, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente.